Música Renato, você teve o André Lima terminando o ano muito bem junto com o Jonas e agora tem a volta do Borges que até a lesão era o titular. Alguma maneira já passou na sua cabeça a possibilidade de usar os três jogadores, mudar o esquema ou fazer alguma inversão para que você possa contar com os três ou não existe essa possibilidade dos três no mesmo time titular? É muito difícil. Eu já tive essa experiência no Fluminense com três grandes jogadores também. O Dodô, o Leandro e o Washington na época. Hoje em dia você precisa de uma marcação mais forte no meio. E nós já temos o Douglas que está quase que liberado praticamente dessa marcação. Vai haver determinados jogos que de repente durante uma partida os três poderão estar juntos. Agora, de início é uma coisa muito difícil. Até pelas características dos três. Os três não têm aquela noção de marcação, de voltar para marcar. Isso iria sobrecarregar muito a parte defensiva. Agora, o André acabou muito bem o ano, como o Borges, antes mesmo da cirurgia, estava muito bem. O problema do André no momento é que ele dificilmente tem condições de jogar no sábado devido à documentação. Mas já é um problema da diretoria, não é meu. Eu estou passando para vocês que, na opinião deles, ele não pode ser aproveitado no jogo de sábado. Então, eu não posso fazer nada. Se ele tivesse condições, você escolheria ele ou o Borges? É outro departamento. No meu time não tem titulares, não tem reservas. Aí vai depender do jogador. O jogador é que se escala. O jogador tem oportunidade. E sabe aproveitá-lo. Foi dessa maneira que eu trabalhei ano passado. Vai ser dessa maneira que nós vamos trabalhar esse ano aqui. Então, cabe ao jogador. Infelizmente, só pode começar 11. Agora, no momento que o jogador começar, ele tem que saber aproveitar a oportunidade. Porque sabe que o grupo do Grêmio é muito bom. Em cada posição tem dois, três bons jogadores. Então, no momento que o jogador tiver a oportunidade, ele tem que mostrar que ele tem condições de começar a próxima partida. Renato, você falou anteriormente na qualidade do grupo, agora ressaltou. Você sempre disse, na verdade, isso desde que você assumiu, que você acreditava no grupo do Grêmio, que era um grupo muito bom, bons jogadores. Mas é um grupo pronto, suficiente, para encarar uma Libertadores da América, sem nenhuma contratação? Não. Disso a diretoria sabe. Eu tenho tido algumas reuniões. Hoje mesmo tive uma reunião com o César e com o Simões. Eles sabem que a gente precisa reforçar ainda mais o nosso grupo. Então, já passei alguns nomes para eles. Nós trocamos algumas ideias. E eles estão correndo atrás. A gente sabe que o grupo do Grêmio é bom. Eu sempre falei isso. Agora, para a gente encarar o que vem pela frente, sem dúvida alguma, a gente precisa de pelo menos uns três jogadores. E a diretoria sabe quem são esses jogadores e eles estão correndo atrás. E a diretoria sabe quem são esses jogadores. Legenda por Sônia Ruberti